A lágrima não é apenas uma demonstração das nossas emoções mais profundas. Ela é muito mais do que isso. A lágrima tem a função de lubrificar, limpar e proteger o olho contra substâncias estranhas ou micro-organismos. Algum problema na produção da lágrima, que pode ser tanto a pouca quantidade quanto a má qualidade da lágrima, leva ao que chamamos de síndrome do olho seco. Olho vermelho, coceira, ardor, visão embaçada e sensação de um corpo estranho ou areia nos olhos são os sintomas mais comuns da síndrome. E as causas podem ser várias. Horas na frente do computador, clima seco, fumaça de cigarro, poluição e ar-condicionado são causas ambientais que podem levar ao olho seco. A exposição a agentes químicos, em geral em acidentes industriais ou domésticos, também está associada ao desenvolvimento da doença. Alguns medicamentos também podem causar o problema. A lista inclui alguns descongestionantes, antihistamínicos, tranquilizantes, antidepressivos, pílulas para dormir, diuréticos, pílulas anticoncepcionais, anestésicos, medicamentos para tratamento da hipertensão arterial e para transtornos digestivos. As lentes de contato diminuem a quantidade de oxigênio sobre a córnea e podem causar o olho seco. Com a idade, a produção de lágrima diminui. Nas mulheres, pacientes mais comuns da doença, o problema ainda se acentua na menopausa, em função da produção de hormônios. Idade e sexo, portanto, também são fatores relevantes no olho seco. O olho seco pode ainda ser consequência de algumas doenças sistêmicas e autoimunes, como a síndrome de Jogren, a artrite reumatoide e o lúpus. Não há cura para o olho seco. Novas alternativas vêm sendo testadas. Mas a base do tratamento atualmente ainda é sintomática, com a aplicação de lágrimas artificiais, os lubrificantes oculares, sob a forma de colírio ou pomada. Nos casos mais brandos, o olho seco causa apenas desconforto. Mas os casos mais graves da doença podem levar a complicações sérias, como úlcera e perfuração da córnea. Por isso, é extremamente importante realizar exames anuais na visão e procurar seu oftalmologista assim que detectar algum sintoma do olho seco ou diminuição da visão. Os portadores da síndrome devem fazer acompanhamento oftalmológico frequente, para evitar que a doença leve a um comprometimento permanente da visão. Os portadores da síndrome do olho seco ou diminuição da visão. Os portadores da síndrome do olho seco ou diminuição da visão.